E aí galera, olha palhaço tutu já tá aqui na fé da minha amiga Jamine, tá lotadinho, tem mais de 800 crianças fazendo a brincadeira da dança das cadeiras, tá lotadinho, é palhaço tutu, vou pedir pro meu cinegrafista filmar, tá lotado, tem mais de 2 mil pais, tá danado, bagunçarada E a brincadeira agora é a dança da cadeira, daqui a pouco vocês vão curtir todas essas brincadeiras do aniversário da inimiga Jamine no Instagram oficial do palhaço tutu, daqui a pouco vocês botam lá, arroba palhaço tutu